Olá pessoal, aqui é Juliana Rezende e a gente vai para a correção de mais uma questão do Enem de 2018, questão 142. Devido ao não cumprimento das metas definidas para a campanha de vacinação contra a gripe comum e o vírus H1N1, em um ano, o Ministério da Saúde anunciou a prorrogação da campanha por mais uma semana. A tabela apresenta as quantidades de pessoas vacinadas dentre os cinco grupos de risco até a data de início da prorrogação da campanha. Então ele te deu uma tabela e colocou os grupos de risco, a quantidade de pessoas em cada grupo de risco, quem já foi vacinado e qual porcentagem de cada grupo de risco já foi vacinado. Aí aqui ele pergunta, ó, qual é a porcentagem do total de pessoas desse grupo de risco já vacinadas? Olha, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer aqui é tentar descobrir qual é o total de pessoas que fazem parte desse grupo. Então a gente quer descobrir o total de pessoas. Como é que nós vamos fazer isso? É só somar aqui. Vamos tentar fazer isso de um jeito prático, ó, dá uma olhada. 4,5 com 2,5 dá 7, 7 com 2 dá 9, guarda aí, 9 mais, 0,5 mais 20,5 vai dar 21, então vai ser 9 mais 21, 9 mais 21 é 30. Então 30 milhões de pessoas fazem parte dos grupos de risco. Agora a gente vai pensar numa outra situação, a gente vai tentar pensar quem já foi vacinado. Então as pessoas que já foram vacinadas. Vamos tentar somar isso aqui de um jeito prático também, ó. Vamos lá. 0,9 com 1 vai dar 1,9. 1,5 mais 0,4 dá 1,9 também. Mais 8,2. Somando todo mundo aqui, 9 com 9 dá 18, 18 com 2 dá 20, vão 2. 2 aqui vai dar 3, 4, 4 com 8, 12. A vírgula vem aqui. Então o total de pessoas vacinadas é igual a 12 milhões. O que a gente quer saber? O que a gente quer saber, na verdade, é qual é a porcentagem de pessoas desse grupo que já foram vacinadas. Para resolver isso, você pode fazer uma regra de 3 se você quiser, ou então você pode simplesmente usar uma razão. Qual que é a ideia? Foram 12 milhões de pessoas vacinadas num total de 30. Se você fizer 12 dividido por 30, você vai chegar na sua resposta. Vamos fazer aqui, ó. 12 dividido... 12 dividido por 30. Não dá pra dividir, coloca um zero e põe zero vírgula. 120 por 30 dá 4. 4 vezes 30 vai dar 120 e não sobra nada. Então deu 0,4. 0,4 é a mesma coisa que 40%. Então a resposta certa vai ser letra D. Quem não quiser fazer do jeito que eu fiz, podia fazer uma regra de 3. É que isso, em geral, dá um certo trabalho na prova, como a gente quer fazer de uma forma mais rápida. Mas quem não entendeu, poderia fazer assim, ó. 30 milhões corresponde a 100%. 12 milhões corresponde a X. E resolver essa regra de 3. Você vai chegar na mesma resposta. X igual a 40%. Espero que vocês tenham entendido e até a próxima questão. Um abraço.